Fala, galera, que sou eu, né? Professor Alex Anderson, hoje trago vocês na Conexão Pets 4, 2021, terceiro ano de ensino fundamental, matemática, semana 4, hein? Antes de começar a correção, se inscreve no canal, né? Rumo a 400 mil inscritos, né? E também bora inscrever no meu canal de jogos Alexio, bora ver o professor jogando Pets 5, clique na descrição do vídeo. O professor agora tá no TikTok também, me segue lá, hein? Arroba Alex Underline, meu medicando. Bora esmagar mais esse Petsinho, grande que 10zão, vem comigo, aqui a gente esmaga. Semana 4, unidade temática, grandesas e medidas. Tema, medidas de massa, dá um marido no seu Pets of Cap, para responder qualquer questão. Um, responda sim ou não. Você pode usar uma balança para medir? A, uma quantidade de queijo? Sim, né? B, a quantidade de tomate para fazer uma salada? Não. C, a largura de um livro? Não. D, a massa de um pacote de arroz? Sim, né? Dois, as balanças a seguir mostram a massa de cada criança em quilograma, né? Aí o Vanda aqui, 24 quilogramas, Fernanda 25 e Marco 19. A, qual das crianças de maior massa? A gente viu que é Fernanda, né? Que é 25. B, você tem mais ou menos quilogramas que é Veranda? A resposta pessoal, né? Eu tenho muito mais, né? Eu tenho 82, 83 quilogramas. Aí você tem que dizer o de vocês. C, quantos quilogramas de Marco tem a menos que Fernanda? Então, se for fazer 25, né? De Fernando é menos 19 de Marcos. Ele tem a menos 6 quilogramas. 3, 5 crianças precisam atravessar o rio usando o bote de Enildo. Mas a carga máxima que o bote pode carregar é 170 quilogramas. A massa de Enildo é 68 quilogramas. Veja no quadro ao lado a massa das crianças. Encontre 3 crianças que possam atravessar o rio no bote com o Enildo. Sem ultrapassar a carga máxima suportada pelo bote, né? Então, aqui tem Clara, Marcos, Fernanda, Davi e Carlos. Então, é Fernanda, Davi e Marco, né? 4, é hora de estimar a massa. Qual é a massa aproximada de cada item representado nas fotos, né? Então, só você ligando a manteiga 250 gramas, trigo 1 quilograma, né? Aí é apenas 10 miligramas, o carbo 980 quilogramas e o leão 250 quilogramas. 5, vamos fazer comparações? Veja a medida da massa de alguns produtos que você encontra no supermercado, né? Aí está café, né? 250 gramas de 500 e 1 quilo. Agora, a sua vez, complete o quadro abaixo com o nome dos produtos mostrados a seguir, de acordo com a massa de cada um deles. Então, tem mais de 1 quilograma e tem menos, né? Bora lá. Tem mais de 1 quilograma, bicicleta. Tem menos, celular. Tem mais, bola de boliche. Tem menos, lápis. Né? Tem mais, cadeira. Então, você pode botar qualquer exemplo lá que você quiser, né? Então, é isso, né, gente? É o Massional de Correção de Pets 4, 2021, né? Semana 4, Matemática, terceiro ano, ensino fundamental. O dia 10, é um? Bora, gente, toda semana 4 tem no playlist, ó. Vai lá ser feliz. Bora dar uma moral, professor? Se inscreve no canal, rumo a 400 subscritos. Também se inscreve no canal Jogas Alexiô. Olha o link na descrição do vídeo. Bora usar meu código no Kawai. Bora ajudar pra você ganhar um dinheirinho. Então, mora. Continua pagando tudo de perto, juntos. Não deixe de acompanhar o canal, hein? Bons estudos.